Agora é oficial, após 15 anos de carreira profissional, a atleta Edinalva Laureano está confirmando a data para sua aposentadoria. Já né, felizmente não era o que eu queria não, mas vai ser. Vamos incentivar agora outras pessoas, incentivar nossos jovens. O término precoce da carreira não tem deixado a atleta, que é natural de Alagoa Nova, satisfeita. O motivo para o término da jornada profissional é mesmo a saúde. O ritmo forçado dos treinamentos acabou comprometendo os joelhos da corredora. Estou parando porque estou com lesão no joelho, desgaste no joelho foram durante os treinamentos, foram muita competição, treinamento pesado. Acabei adquirindo um problema no joelho, então resolvi, conversei com o meu médico, com várias pessoas e resolvi melhor parar do que ficar de ano. E para finalizar as atividades com chave de ouro, uma corrida já está sendo programada para acontecer no próximo dia 14 de dezembro em Campina Grande. Dia 14 de dezembro, às 4 horas, vai ser realizada a corrida, a corrida de 10 quilômetros, 5 quilômetros e caminhada. A minha despedida é de corrida nacional e internacional, ficar só com uma amadora e começar um novo trabalho agora em 2014 com as crianças. Com 15 anos de carreira, a pretinha coleciona vitórias, mas a maior delas, infelizmente, ela não vai mais conquistar. Encerrar a minha carreira na Olimpíada de 2016, mas foi um pouco difícil, né? Para mim está sendo difícil ter que falar, mas vou ter que encerrar antes do previsto. Quer dizer, você tinha todo esse planejamento de vida, era encerrar com a Olimpíada em 2016? Em 2016, mas, infelizmente, não foi possível, né? Mas vamos estar aí torcendo para o nosso brasileiro.